Oi galera, eu sou o Beiso, moro no Japão atualmente e hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês aqui sobre uma compra que fizemos no mercado brasileiro, galera é isso mesmo fizemos uma compra no mercado brasileiro e eu quero mostrar pra você um pouco do valor das misturas, principalmente misturas a gente compra bastante misturas no mercado brasileiro pela internet porque no mercado japonês é caro, pessoal, entendeu? é caro, não é barato se for pra comprar carne, se for pra comprar carne moída, carne de porco, peixe não é barato, entendeu, pessoal? então a gente pretende, prefere comprar no mercado brasileiro, entendeu? e hoje eu vou passar pra vocês aqui o preço de quanto ficou, entendeu? e o que a gente comprou e o que tem no mercado brasileiro que é disponível aqui no Japão que muita gente acha que no Japão a gente não tem comida brasileira que a gente come as certas coisas aí que eu não vou nem falar então, né, vamos cortar essa parte aí, beleza? então, galera, ó só pra falar a gente comprou alcatra pra fazer estrogono... é, estrogono... já deu, estrogonofe, galera essa aqui, ó deu 1,24kg, galera, ó de alcatra, ó tá vendo, ó alcatra, pessoal, ó 1,24kg deu 1.890, galera dá 1.965,5 com imposto, entendeu? pra quem já vem no Japão pra quem mora aqui vai entender o preço vai saber se tá bom se não tá, entendeu, galera? aqui, ó eu não vou ficar olhando na lista, né, pessoal? então, ó colchão mole, galera ó vixi, tô português, tá ficando difícil já, hein, galera? já tô enrolando as línguas, hein? galera, ó 1kg de colchão mole, galera 1kg de colchão mole vou procurar aqui pra vocês porque tem um colchão mole duro em cubos colchão mole de bife é esse daqui, ó não 1kg 1.357, galera aqui, ó bifão aqui, ó pra fazer frio entendeu, galera? vou fazer rapidinho o vídeo pra não ficar muito longo, né? ó o toicinho, galera ó, galera, ó vixi, rapaz tá enrolando a língua mesmo, hein? só vai começar a falar japonês, né? só vai começar a trabalhar com japonês agora vai começar a falar japonês carne moída, pessoal, ó carne moída, ó 1kg 1kg de carne moída, ó 1kg de carne moída aqui no Japão, galera 1kg de carne moída é cara, hein? pra colocar na ponta caneta a gente comprou 2, 3 bandejas cada bandeja saiu 1.000 e pouquinho 1.200 ienes, galera 1.200 ienes vai dar o que? uns 40 reais? é filé de peixe, galera aí, ó filé de peixe aqui no Japão, ó tá vendo, ó esse aqui é filé de tilápio sabe o que é filé de tilápio? deve ser filé de tilápio ó, galera carne de frango entendeu, ó já vem temperado esposa que temperou não vem temperado, né, galera? aqui, ó compramos um pinho, ó esse pinho aqui é tradicional, né, galera? aquele pinho lá da da vó, né? da casa de vó no Brasil muita vó que gosta de usar isso aqui isso aqui a pessoa pode ir lá com dor na barriga que for você jogou na patente resolve tudo ó, galera a bolachinha, ó bolachinha essa aqui eu gosto, hein essa aqui é meu xodó esses bolachinhas aqui entendeu? esodorante, galera ó esodorante porque a gente compra no mercado brasileiro, ó porque a gente comprar no mercado japonês é puro alco entendeu? já vou falar a verdade é puro alco e quem já comprou quem sabe quem já vem pra cá sabe esse aqui vale ouro aqui no Brasil que vem aqui no mercado brasileiro entendeu? no Japão, né? e dessa vez compramos suco, ó parar um pouco de tomar refrigerante e compramos um monte de suco, ó entendeu, galera? e é isso aí, ó compramos umas carnes compramos carne moída aí, ó aí, vai, cai compramos peixe entendeu? e vou mostrar pra vocês o total da compra aqui, ó o valor total, galera, ó ficou 18 mil ienes, galera, ó 18 mil ienes, ó vamos ver se a câmera vai focar aí, ó focando 18 mil ienes, ó 18 mil ienes com frete tá vendo? 18 mil ienes, galera 18 mil ienes no Brasil aí vamos ver quanto que vai dar já vou ver aqui rapidinho pra vocês, ó vamos converter aqui, ó 18 mil ienes 18 mil ienes colocar aí 18 mil ienes 932 reais, galera, ó vamos ver se vai focar a câmera aí, ó 932 reais, entendeu? aí, ó tá vendo? agora o que vocês acham? deixa no comentário pra mim aí 932 reais você acha que no Brasil você compra tudo isso aqui de coisa com 900 reais? compra, né? eu acho e compra, entendeu? então quer dizer aqui no Japão, galera a comida é cara mesmo o custo de vida é caro entendeu? não tem o que fazer e esse 18 mil ienes aí é como se fosse dois dias de serviço aí pra quem ganha na faixa de 1.250 reais sem fazer muita hora extra se a pessoa ganhar bem ela ganha no dia mas é muito difícil a pessoa pra ganhar 18 mil ienes no dia aqui a pessoa tem que fazer muita hora extra ou tem que ser uma profissão muito boa entendeu? que eu acho que é soldador, né? que é uma profissão boa aqui no Japão que a pessoa ganha muito dinheiro entendeu, galera? então o vídeo de hoje vai ser isso é um vídeo curtinho mas pra quem tem curiosidade pra quem quer vir pro Japão pra quem tá preparando as malas eu acho que vai ser bem interessante, entendeu? espero que vocês gostaram do vídeo ah, galera e outra coisa se você tá vendo esse vídeo aí se inscreva no canal se inscreva dá uma forcinha lá entendeu? porque a gente aqui do Paraná do interiorzão do Paraná a gente é simples mas a gente faz aqui pra descontrair a cabeça porque eu gosto e descontrair a cabeça também, né? então dá uma forcinha se inscreve no canal aí entendeu? e vai espalhando vídeo aí pros amigos sei lá quem quiser ver, né? que eu acho bem legal eu tinha curiosidade quando tava no Brasil e eu acho que quem tá aí no Brasil também vai ter curiosidade e vai gostar entendeu, galera? e a gente vamos fazer vídeo aí o máximo que puder fazer todo dia chegar do serviço tomar um banjo e fazer um vidinho pra vocês aí pra quem tá vindo pro Japão a gente vai deixar sempre alguma coisinha que vai ser útil aí beleza? espero que vocês gostaram do vídeo deixa aquele like e abraço, galera até o próximo vídeo é nóis abraço aí pro Paraná Brasilzão e aí e aí e aí e aí